Olha só, a Receita Federal do Brasil já disponibilizou a consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Olha, estamos falando de restituição, de malha fina, são muitos assuntos relacionados à Receita Federal. Os detalhes com o Rony Oliveira ao vivo aqui dentro do nosso Piauí Noir. Oi Rony, quais os detalhes? O que você tem de informações para a gente a respeito desse assunto? Oi Tracy, bom dia mais uma vez. Exatamente já está disponível esse acesso, essa consulta ao terceiro lote da restituição. Existe, claro, uma lista de prioridades das pessoas que estão inclusas nesse momento, né? A gente vai já já escutar uma sonora para poder entender um pouquinho mais sobre quem são essas pessoas que vão poder estar consultando esse lote, esse terceiro lote da restituição. Lembrando que também nesse lote consta exercícios de anteriores, né? Então vamos conferir aqui a sonora do delegado da Receita Federal, o delegado Lima Júnior, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre quem é que pode estar fazendo essa consulta e também a forma como as pessoas podem estar tendo acesso a esse terceiro lote da restituição. Vamos ouvir. Está disponível para consulta o terceiro lote do Imposto de Renda 2024. Para esse terceiro lote, a Receita Federal seguiu as prioridades legais, né? Que são os contribuintes, os idosos, né? Acima de 60 anos, os portadores de moléstia grave. Outra prioridade foram os contribuintes que optaram por receber sua restituição por PIX, ou os contribuintes que transmitiram com base na declaração pré-preenchida. No Piauí foram contemplados cerca de 50 mil contribuintes. O valor da restituição é em torno de 65 milhões de reais. Para consultar, para o contribuinte saber se foi contemplado ou não nesse terceiro lote, ele deve ir na internet, né? Digitar lá, consultar a restituição, abrir o link e de posto do seu CPF, da data de nascimento, ele verifica se está ou não no terceiro lote. Para mais detalhes, ele vai de posto, seu GOV-PR, entrar no Centro de Atendimento Virtual Contribuinte, o ICAC, e ir lá no botão Meu Imposto de Renda e verificar lá se tem alguma tendência, algum motivo que ele não recebeu, não foi contemplado nesse lote. Está certo? Bom, Três, então, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação sobre se está inserida ou não neste grupo do terceiro lote de restituição, basta acessar o site da Receita Federal e na opção Imposto de Renda, e em seguida consultar, né? Para que as pessoas possam ter esse acesso, ter essa noção, se vão estar sendo contempladas nesse momento ou não. Olha só, o pagamento da restituição, ele vai ser feito diretamente na conta em que o contribuinte declarou no momento da declaração do Imposto de Renda. Então, Três são essas informações, basta consultar o site da Receita Federal para saber se você já pode ou não receber a sua restituição. Três. A utilidade pública aqui dentro do nosso programa. Rony, obrigada pelos detalhes. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente dentro do nosso Piauí Noir.